e aí galera beleza que sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera voltando com FTB Beyond galera eu tô evoluindo aqui nessa série gastando a jetpack e o meu que faz a curva deitadinho que gostei que besteira então galera ó eu não li nenhum comentário tá pessoal tô gravando praticamente na sequência aqui eu joguei um pouquinho assim mas eu tô gravando antes de publicar o vídeo anterior então eu não não tô lendo os comentários beleza não tô quer dizer os comentários nem foram feitos ainda né mas enfim pois é galera deixa eu mostrar pra vocês aqui o que eu andei fazendo por aqui na verdade não foi muita coisa mas foram algumas coisas primeiro eu fiz aqui galera o igreos extruder que agora ele gasta energia tá e eu botei aqui né o aqui tem um todo um esquema deixa eu mostrar pra vocês ó tá vendo fiz com os tubos do Ender IO tudo por dentro aqui tá é embaixo ali tem uma água água que chega aqui com aquele aqua usa com leito que eu tinha feito e o drum então tá gerando aqui eu pus pra gerar obsidian aqui ó tá vendo gerou 256 ou quebreu errado cadê não era porque quebrar esse bloco não né velho assim não né cara pô ou o grinder gasta ou ele gasta gostei gostei falar a verdade bom vamos pegar esse drone aqui tem um outro aqui já é é é e eu vou mostrar pra vocês como que eu tô enchendo esses drones tá beleza chegando aqui do netter vamos colocar o capacete certo ó a pump tá ali ó coloquei ela ali botei ela aqui tá eu acredito galera que a query seja mais ou menos na mesma lógica então eu vou mostrar a query e a pump só vai mudar esse shape card aqui ó que é o que dá a função para esse bloco que é o builder beleza é então ele funciona como pump como query o que muda é esse shape card aqui ó e ela vai puxar lava em toda essa área aqui ó podia ter trago o drum né e ela é muito rápida galera muito muito rápida beleza então beleza galera de volta aqui no overworld vamos lá ó eu matei um guest que tava do lado do portal lá ó então seguinte primeiro nós temos que fazer um builder se faz dessa forma muito simples beleza agora galera vamos fazer o shape que primeiro a gente faz esse shape card certo e depois faz o shape card query tá vendo esse aqui é só shape card esse aqui é o shape card query tem vários tipos aqui galera deixa eu ver shape ó tem esse daqui esse daqui deixa eu ver aqui ele ele vai colocar a terra no lugar dos blocos que ele tá minerando e aí tem vários tem o void tem o silk touch né com o silk touch mas ele é muito caro vai minerar dele estar clean query é esse aqui ele não vai que repor os blocos né galera então é só pegar o normal aqui e secar de vidro e secar de vidro e tem o clearing seek né silk né que é pra limpar e tirar tem o de fortuna também enfim galera tem de todos os tipos beleza eu vou fazer o mais simples mesmo porque eu ainda tô pobre pobre demais desse né não tem silk nem fortuna e aí galera pra guardar tudo isso vai fazer esse médium crates aqui ó é a mina que eu tava cavando então pra lá já tá meio cavado né cara então acho que vou montar isso daqui ó bom vamos lá galera seguinte vamos montar o builder aqui vamos botar ele aqui vamos girar ele pra ele ficar virado pra lá ok agora eu quero vim tem que vim com esse card vamos setar ele aqui agora a gente tem que escolher o primeiro corner então vamos mandar 100 blocos pra lá aqui ó 22 100 blocos vai isso eu não trouxe um bloquinho sequer né cara vamos pegar aqui ah galera 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 aqui ó eu esqueci de falar eu fiz esse é tipo aquele dev nu né do do open blocks mesma coisa da shift click coloca o bloco aqui dentro e aqui você pode colocar aqui ó sem cair no buraco né beleza agora vamos voltar pra lá beleza beleza e aqui nós vamos no x aqui ó 224 né o bloco dele ok 224 e nós vamos até o sem blocos vai dar 70 então vamos até o 70 opa aqui 70 beleza beleza e aqui a gente marca aqui não oh gosh é shift click cara é pra cá ó aqui ó isso e agora vamos ter que voltar lá no outro e selecionar o outro lá cara aonde que era ali ó ali ó aham ainda bem que eu fiz essa marquinha aqui pronto marcado setados os dois cantos vamos vir aqui e pimba beleza agora eu preciso de uma alavanca a gente coloca aqui uma alavanca ativa ela tá virado pra cá né tá virado errado cara não sei se faz diferença na verdade viu mas deixa eu ver ó aqui ó então ele tá marcando a área aí beleza aqui galera seguinte eu vou colocar energia por aqui pelo lado tá um problema problema tá out pronto ele fica não tem problema ah tá e aqui tá certinho pra alimentar esse cara de energia pessoal eu vou fazer aqui outra outro painel solar outro painel solar que eu acho está aqui deixa eu ver não está aqui isso hehehe então vamos lá deixa eu pegar uns 3 blocos aqui ai eu esqueço que eu tenho já os blocos velho toda hora vamos colocar ele mais alto eu vou colocar essa energicel aqui pra entrar a energia aqui o controller e ai aqui a gente fala assim ó meu deus do céu aí pronto monta o painel solar beleza já tá gerando não tá tá gerando agora a gente vai fazer o seguinte bota aqui e bota aqui não ah pegou o link tá só um delayzinho e a gente coloca esse aqui e ele já começou a minerar pelo que parece então vamos colocar esse bloco aqui uuuh ha 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 prontinho galera agora temos uma query trabalhando e por que ele não está pegando o bloco tá faltando energia tá faltando energia Faltava marcar ali, galera A altura Agora sim, ele está trabalhando aqui Ele vai ir devagar, deixa eu ver Trava aqui, deixa eu ver se ele para Para Ah, legal Deixa eu ver o seguinte, galera Deixa eu marcar aqui, ó Pra ver se ele começa a excluir a cobblestone É, não está vindo mais cobblestone, mas vamos ver se vai vir alguma outra coisa, né? Não, está vindo cobblestone sim Mas a energia está pouca Bom, mas é isso, galera Agora é o seguinte Beleza, vou deixar isso aqui trabalhando E eu quero fazer, pessoal, uma farm de madeira E eu vou fazer com o Forrester, beleza? Então, deixa eu ajeitar as coisas e a gente volta lá no local onde eu vou fazer essa farm Ok? Vamos lá, galera Pra fazer a farm do Forrester A gente precisa primeiro De uma máquina do Forrester, claro Chamada Termionic Fabricator Esse Termionic Fabricator Ele tem algumas peculiaridades Vamos deixar ele aqui Vou colocar energia nele Ok Vamos colocar uma alavanca Porque ele fica gastando energia o tempo todo, galera E a gente precisa colocar vidro aqui, tá? E agora a gente desenha a receita ali que a gente precisa O que que eu preciso fazer ali? Eu preciso fazer esse Electon Tube aqui, ó De TIM, tá? Eu preciso, galera Pra farm que eu quero fazer Eu quero fazer a menor, né? Ela gasta 36 blocos desse aqui Então, vamos pegar TIM aqui Bastante TIM Vou pegar aqui Um pack bastava, né? Mas tudo bem Vamos lá Aqui a gente faz assim, ó Desenho aqui Opa E coloca aqui, ó Me liga aqui Beleza, ó Ela vai esquentar A hora que chegar aqui Ela vai derreter o vidro O vidro vai ficar líquido Tá vendo? Pode colocar areia também, viu, galera? Se eu não me engano Aí, ó O vidro derreteu E ele começa a fazer aqui A gente pega, ó Então, 4 até 36 Agora a gente vem aqui Bota esse daqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Vem aqui Gearbox Farm Hacha 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 Preciso de um Trapdoor Beleza O Hacha O que mais? Hacha Farm Valve Farm Valve São dois vidros Pronto Pega os dois vidros aqui Zaing Vem aqui A Valve E o control, galera O control Se eu não me engano É para poder desligar ela Com sinal de redstone Beleza, galera Tudo no jeito aqui, ó Já fiz o tamanho Certinho aqui, tá? E sempre lembrando Para quem não sabe Nas farms do forest galera Esse bloco aqui tem que ser o mesmo Que você utilizou pra craftar Os farm blocks aqui, beleza Então, seguinte Deixa eu até iluminar aqui embaixo Que eu não iluminei Então beleza, eu quero fazer o seguinte Eu quero fazer Um pra cima aqui Deixa eu Só um aqui pra eu entrar, né Nossa, aí eu fecho Embaixo, né Inclusive deixa eu até iluminar aqui Antes que eu esqueça Aí aparece um Creeper e eu desço aqui E o Creeper faz a festa comigo Ó, beleza Vamos lá, organiza as ideias, mestre Organiza as ideias que tá muito confuso Deixa eu montar aqui Vou colocar aqui Aqui, ó Tá, aqui, ó Eu vou colocar O Gearbox Aqui A válvula no meio O Hatchatch Que é a entrada Vou colocar aqui Eu podia fazer até outro desse aqui, né Pra ser Um eu faço de entrada Outro de saída Eu acho que funciona Mas, tá Vamos deixar assim Vamos deixar o controller Aqui Beleza Aqui inclusive a gente já faz Até uma alavanca E já bota aqui, ó On Off On Off On Quer dizer que a palma vai estar desligada Beleza Agora é só completar aqui, galera Com os blocos Ó Aqui eu já vi Que eu vou ter que Abrir mais Beleza Estou me sentindo apertado Aqui, beleza E aqui a gente faz Assim, assim, assim E aqui faz Mais uma Fila Aqui Beleza Se ela formar isso aqui Deu tudo certo, galera E agora ela tem Uma interface Bom Beleza, galera Vamos lá Terminar de montar Essa farm Um Aquels Acumulator Ele já vai começar a funcionar Beleza Aqui a gente já puxa O cabo Aqui Certo Bota pra extrair aqui Inserir Aqui Aqui Vamos fazer o seguinte Vou colocar isso aqui E aqui a gente coloca o Link aqui, ó Haha Uh, já tá com 3 milhões Aqui de reserva, galera Tchou bem, tchou bem Bom Aqui eu fiz um Um crate Tá E um Baú Eu vou fazer o seguinte, ó Do baú Eu quero que extraia Certo E aqui Vai vir Não Aqui Aqui Isso E aqui Eu vou desconectar Esses dois Ali No baú Vai extrair Vai inserir Aqui E aqui Vai extrair E vai inserir Aqui Tá Vamos ver se essa configuração aqui Tá certinha Bom Se tudo der certo Eu vou jogar aqui, ó Saplings Terra Terra E o fertilizante Beleza Ele vai enchindo Aqui Deixa eu agilizar Deixa eu agilizar Achei mais rápido Ó O fertilizante Vai ali Pronto E ele começou a trabalhar E é isso galera Temos uma farm De madeira Agora Oh yeah E tem mais coisas Pra fazer fertilizante Pra esses plantas Crescerem E depois Eu vou fazer uma farm De charcoal Aqui Beleza E também Eu acho que Eu vou fazer em off Vou fazer mais Umas plantações Aqui Pra gente Produzir Outros tipos De madeira Também Então É isso galera O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Ai 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 O vídeo de hoje Vai ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou galera Deixa o like Comenta aí Beleza Dê dicas aí Também De como a gente pode ir Se desenvolvendo Aqui Nesse modpack Então agora Nós já temos Uma query E temos Árvores Madeira A vontade E é isso então Galera Não se esqueça De passar aí No canal De todos Os guerreiros Beleza O grupo está passando Por uma transformação E nós contamos Com o feedback De Todos Vocês Galera Muito obrigado Por ter assistido o vídeo Até aqui Um forte abraço E até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri